Meus amigos, temos um candidato a colocar o Vitória com a sua primeira, Vitória no Campeonato Brasileiro, um pitbull enraivado, capitão do time do Vitória, uma das principais lideranças, já tem uma história, com essa camisa em vermelho e preto, Wagner, Leonardo tá posicionado, a última bola do jogo, atenção, Leonardo pela esquerda bateu, gol, 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 gol! Gol, 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 botada do meu! O Vitória É pra quem acredita O nome dele é Wagner Leonardo Camisa número 4 Bateu na bola de segurança do meio Pra rede A vitória do Vitória No Campeonato Brasileiro É uma procissão Uma prática de feto Ser pra esse clube É a delícia e é a dor Hoje é uma delícia O Vitória É pra quem acredita E Wagner Leonardo Mete na rede Um para o Vitória Dois para o Vitória Um para o Internacional O Vitória Tá vencendo o jogo Na Série A do Campeonato Brasileiro Estamos com 58 minutos Amando Neto Gostei muito Gostei muito o Flanquel Acaba o jogo Vitória Vence no Barradão Gente O Vitória O Vitória Muitas Série A T creates O Vitória O Vitória O Vitória P印 A 0 יו Obrigado.